Olá, pessoal, tudo bem? Como vão todos e todas? Regressando aí um canal para mais um vídeo aí, e dessa vez vamos tratar aqui, ó, já tá engatilhado aqui, com o nosso Joaquim Carvalho, analisando aí os 10 anos, nos 10 anos da Lava Jato, né, a tentativa da nossa mídia de salvar o Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro que tá aí com a cabeça já na guilhotina, né, pra ser caçado, ter o mandato caçado no Senado, e alguns processos já tramitando aí no STF para levar adiante a responsabilização, né, do Sérgio Moro pelos seus atos aí durante a Lava Jato. Mas vamos conferir aqui, então, o que vai nos dizer o Joaquim Carvalho a respeito dessa questão, hein? O Lula tá captando, tem um movimento aí para enfraquecer o Lula e refortalecer a Lava Jato, e vem pela imprensa, e eu vou explicar porquê. Nesse país, alguns setores da sociedade não sabem pedir desculpas. Desculpas, é um gesto muito nobre. Só tem coragem de pedir desculpas quem tem grandeza. Quem não tem grandeza, mentiu uma vez e continua mentindo o resto da vez. Pois a imprensa brasileira vai continuar mentindo sobre a Lava Jato até o fim do milênio. Porque como eles compraram a ideia da Lava Jato, do jeito que ela era, não é que não teve erro, pode ter tido erro, mas eles compraram, santificaram algumas pessoas, e agora perceberam que as pessoas não eram o santo que eles imaginavam, e eles não tem coragem de reconhecer. Não é nem falar mal, é só reconhecer. É só dizer que não era daquele jeito, era só dizer que as coisas eram viciadas. Para que a gente politizar a sociedade brasileira, para a gente informar corretamente a sociedade brasileira, para que as pessoas fiquem sabendo das coisas. Eu lembro de um dia um jornalista, que sempre fez muita crítica a mim, mas é um jornalista importante no Brasil, o Noblar. O Noblar um dia escreveu um artigo e disse o seguinte, quando é que a imprensa vai pedir desculpas ao Lula? Eu não quero que peçam desculpas a mim, porque a minha desculpa, vocês já pediram por mim e me elegeram o presidente da república e pela fé. O que eu gostaria, o que eu gostaria era que as pessoas fossem honestas com o povo. E mostrassem para o povo o que realmente aconteceu nesse país, porque eles já esqueceram. Já esqueceram. Ou seja, agora me parece que há uma bola de neve que faz as pessoas esquecerem o que fizerem. E nós não podemos esquecer. Bom, deixa eu te falar, essa é a manifestação do Lula, depois que a Globo News, o Lula não toca nisso, mas fez uma pesquisa, encomendou a pesquisa Quest, que ela é muito capciosa. Então, pergunta... Interessante, né? Só fazer um registro aqui antes do Joaquim levar adiante. A mesma imprensa que pediu autocrítica para o PT, né? Não é capaz de fazer ela a autocrítica e pedir desculpas por todo o trabalho que fez pela construção do herói, entre aspas, Sérgio Moro. Quem não lembra do Sérgio Moro sendo tratado como herói pelas ruas do Brasil, pelo gado bolsonarista? ...pulta para as pessoas se o Lula é culpado e deveria estar preso. Depois de tudo o que se viu, tudo o que se viu sobre a parcialidade do Moro, sobre o projeto político do Deltan Dallagnol, sobre o envolvimento do Departamento de Justiça americano, o Departamento da Procuradoria da Suíça, tudo isso para enfraquecer o Brasil. Porque a prisão do Lula era para enfraquecer o Brasil. Favoreceu empresas estrangeiras, enfraqueceu as empresas brasileiras, e isso tudo já está registrado perante a história. Mas agora se está tentando uma nova narrativa, o de que, na verdade, a Lava Jato, tentando ressuscitar a Lava Jato, de que a Lava Jato não foi negativa. E aí vem com essa pergunta capciosa se o Lula deve estar preso. E a resposta, 43%, segundo a Quest, acha que ele é inocente, 43% é culpado. Veja bem, eles mantêm ainda, eles que eu digo à imprensa, porque quem encomendou foi a Globo News. A Globo News, né? Mantém ainda, foi, mantém ainda a questão da dúvida, se coloca essa dúvida ainda, mesmo depois de decisões judiciais. E o timing, né, Joaquim? Que timing é esse? É surpreendente, porque é um momento logo depois que o Bolsonaro pede amnistia. É um timing muito duvidoso. Agora, é uma pesquisa irresponsável, nesse sentido. A forma como eles colocaram e o recado que deram para o Lula, né? Porque deram um recado muito para o Lula. Claro, claro. Estão tentando ressuscitar. Então você entende que hoje, e não é só pela pesquisa, tem outros movimentos, eu gostaria de falar sobre eles. Mas essa pesquisa diz o seguinte, olha, você diz que a pesquisa de 44% desaprovaram o trabalho do Moro, 40% aprovaram. Isso não dá mais fora de que... Isso não é mais uma questão. O Moro, ele foi considerado parcial aqui no Brasil, no STF, foi considerado também pela Interpol, isso antes. Então, qualquer, hoje, estudante de direito que seja, tenha compreensão das coisas, seja no segundo ano de direito, sabe que o Moro é um péssimo exemplo como juiz. então não é nem para se colocar isso, é como se você dissesse... É como se você dissesse o seguinte, olha, você faz uma pesquisa numa outra época para você dizer, o seguinte, perfeito da história, Judas estava certo a trair Cristo, por exemplo? Perfeito, perfeito, não é? Entendeu? Isso já está registrado, entendeu? A história já conta, a narrativa, você pode até nem acreditar, porque a narrativa, você sabe qual é, mas como se você pode fazer essa polêmica se você quiser? Você coloca, mas eu estou dizendo, o que se pretende com isso? Então, o que se pretende com isso? Enfraqueceu o Lula, claro que enfraqueceu o Lula, isso a partir da Globo News. Então, tem lá, olha, que fala que, tem um número absurdo que fala que 49% acha que a Lava Jato combateu a corrupção, 37% diz que não teve impacto no combate à corrupção, 50% dos brasileiros acha que fez mais bem do que mal, e olha só, e 28% acha que fez mal, e fez mal, e vou explicar por quê, e aí tem essa pergunta absurda de 43 a 43 que é para enfraquecer o Lula, por isso que o Lula deu essa resposta agora, mas ele está bem humorado, está com tranquilidade, você viu. É, a gente precisa analisar, pessoal, essa questão das pesquisas, aí se a pesquisa, claro que a pesquisa é encomendada, claro que as perguntas são absurdas, pelo que o Joaquim já explicou, mas tem, tem o que aí, eu sempre analiso com certa restrição, pesquisa, sempre falo isso, uma coisa é pesquisa, outra coisa é o dia a dia, é o que se passa no mundo real, mas se ainda existem quarenta e tantos por cento, aí 48% de pessoas que achando que o Lula deveria ser preso, que a Lava Jato fez um bom trabalho, é porque ainda não houve a desconstrução total da Lava Jato, e é a tarefa nossa fazer esse trabalho de levar até o público a informação, dizer por que que a Lava Jato, por exemplo, é preciso dizer que a Lava Jato desestruturou a economia brasileira, quebrou a indústria, na última semana, eu vi o... no Canal Livre, inclusive, o atual chefe da Marinha, eu não me lembro, não me recordo agora o nome dele, mas é o chefe da Marinha, é o ministro ali da Marinha, o chefe da Marinha, lembrando que 60 mil postos de trabalho foram perdidos no Brasil na indústria naval, e por quê? Porque a Lava Jato era um dos focos da Lava Jato, era esse, era atacar a Petrobras, era atacar a indústria naval, e era atacar a indústria de construção, tanto que as empreiteiras todas foram a bancarrota, as empreiteiras brasileiras que faziam obras pelo mundo inteiro, levando mão de obra do Brasil para o mundo inteiro, especialmente para a África, países da América Latina, da construção civil, as empresas todas foram quebradas, e esses 60 mil postos da indústria naval, está aí um almirante da Marinha falando isso, não é nenhum comunista, não é nenhum jornalista da esquerda progressista, um almirante da Marinha trazendo esse dado para o debate. O Merval, o que ele colocou no Globo? No jornal? Ele falou bom senso da população, bom senso da população. Apesar de todos os ataques dos últimos anos, Sérgio Moro continua com forte apoio popular. E no caso da Petrobras, se sabe que estava se criando uma fundação para fazer realizar palestras, e os beneficiários dessas palestras, quem ganharia dinheiro com essa palestra, é a corrupção, era o próprio Deltan Nalaiol e outros procuradores e pessoas indicadas por ele. estavam criando uma máquina, uma indústria de palestra que é onde eles ganham muito dinheiro. Só que eles estavam fazendo isso com o dinheiro de empresas que perseguiram, nesse caso, a própria Petrobras. Porque dizem que a Petrobras foi tratada como vítima, mas não é verdade. Porque eles levaram todas as informações apuradas aqui para autoridades dos Estados Unidos para que a Petrobras lá fosse obrigada a fazer um acordo e destinasse dois bilhões e pouco para o Deltan Nalaiol, para que ele, então, fizesse a sua fundação. É que isso acabou denunciado, acabou revisto, e aí eles ficaram sem o dinheiro. Num caso é flagrante, que é o caso da Paper Excellence, que é uma empresa indonésia, acusada de corrupção lá na Indonésia, em outros lugares do mundo, e apontada pelo Greenpeace como uma das maiores protagonistas de crimes ambientais do planeta. E aí, ela que está querendo plantar árvore aqui no Brasil, e hoje está insistindo nisso, e conta com o quê? Com esse cerco, a JBS, que é uma empresa brasileira. E isso tem que ser dito. Por quê? O Ministério Público, sem fazer nenhum tipo de licitação, contratou a transparência internacional para ser a monitora, supervisora desses acordos. E a transparência, ela tem correspondência com o Janot e dizendo o seguinte, olha, para a Internacional, mobilizar, olha, nós queremos indicar onde vai ser aplicado esse dinheiro, quais são os projetos que devem ser feitos, enfim, organizações ligadas a eles. Dinheiro, dinheiro grosso, o que eles queriam fazer. Sem nenhuma licitação, você trouxe a transparência. Aí você pergunta, e quem é que trouxe a transparência para o Brasil? Uma empresa chamada Amaribo. Uma empresa não, uma entidade, uma organização chamada Amaribo, que é amigo lá de Rio Bonito, aqui no interior de São Paulo, e que tem como grande administrador, gestor, vamos chamar assim, o idealizador de tudo isso, que é o Josmar Verino, que foi presidente da Klabin. Ele tinha como parceiro, nessa empreitada, o Antônio Marmo Terbizan, que saiu desse caso. Ele deixou o caso, deixou o caso, quer dizer, deixou Amaribo, por quê? Porque Amaribo começou a pressionar prefeitos e queria vantagens em torno desses prefeitos, só que ela tinha exposição na Globo. E aí ela trouxe a transparência internacional e ela própria, Amaribo, foi com a transparência internacional e firmou um memorando, isso no ano da inauguração da Lava Jato, em 2014, um memorando de entendimento com o Ministério Público Federal para a Procuradoria de Lei Pública, que era o Rodrigo Janot. E aí disseram o seguinte, nós é que vamos dizer como vocês devem aplicar esse dinheiro. Os projetos que, porventura, foram pagos, multas, etc. Aí você pergunta, mas e Amaribo, o que tem a ver com a empresa estrangeira? O grande responsável pela Amaribo, que foi o cara que trouxe a transparência internacional, Josmar Verilo, ele depois vai virar o consultor principal, o porta-voz da Paper Excellence do Brasil, que está tentando tomar uma empresa brasileira sem ter cumprido o contrato. Numa época em que a empresa brasileira foi asfixiada pela Lava Jato para poder vender ativos. Foi asfixiada. Vendeu nessa circunstância. E aí você diz o seguinte, olha, o cara que diz que vai combater a corrupção é quem está se beneficiando de uma das empresas perseguidas pela Lava Jato. E isso é muito dinheiro, isso está sendo construído. E isso precisa ser denunciado. Não se trata de defender empresário A e empresário B, mas de entender o movimento da Lava Jato, que foi uma guerra contra a economia brasileira. E a economia brasileira, como de qualquer país, é organizada em torno de empresas. São empresas que se organizam. Pode ser até empresa estatal, mas as empresas é que são a forma de organização da economia brasileira. Você lembra do mundo inteiro hoje? É na China. Assim é. Mas está transferindo patrimônio brasileiro, transferindo a capacidade de produção do Brasil, quer dizer, com as suas terras, plantando eucalipto, transformando em celulose, para um grupo estrangeiro que é acusado de corrupção no seu país de origem. Está aí as reflexões que o jornalista traz, muito interessantes, muito pertinentes. é preciso falar, né, pessoal? Por que que não... Eu tenho muito pouca expectativa de que haja responsabilização dessas questões que envolvem a Lava Jato do próprio Sérgio Moro. Acho que o Sérgio Moro até será caçado no mandato de senador, mas dificilmente haverá uma responsabilização criminal e cível e administrativa pelos atos praticados que tantos prejuízos causaram ao país. do Sérgio Moro, da Lanhol e de outros da Lava Jato, né? Por que que eu digo isso? Porque tudo que eles fizeram era do interesse do grande capital, especialmente do grande capital internacional. Isso que o Joaquim toca ali da indústria brasileira, de uma questão de soberania que ele toca ali, né? E é isso que está envolvido. É isso que está envolvido porque inequivocamente a Lava Jato teve apoio, teve treinamento e teve incentivo exterior, sendo mais direto do Pentágono, da CIA, Sérgio Moro, da Lanhol e outros agentes da Lava Jato foram aos Estados Unidos realizar treinamentos. Isso já existe em documentos, é fato histórico. A transparência internacional que o Joaquim fala ali é um dos think tanks estadunidenses financiado fortemente pelo Departamento de Estado estadunidense. Então, tudo que a Lava Jato fez, essa demolição da indústria nacional, todos esses males que a Lava Jato fez ao país eram arquitetados e eram de interesses desse capital estrangeiro que manda no Brasil, que manda no Brasil nesse sistema capitalista. Então, é por isso que eu tenho muita dificuldade em acreditar que a gente vai ter a responsabilização cível e criminal desses agentes da Lava Jato, porque por trás deles há interesses muito grandes, muito grandes, do verdadeiro poder que controla não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né, controlado por esse poder do imperialismo estadunidense, por trás deles há tudo isso. Então, é bem provável, sim, que Sérgio Moro seja caçado, mas vocês vejam aí que o objeto central dessa matéria trazida pelo Joaquim de Carvalho é como a imprensa brasileira continua, continua protegendo Sérgio Moro, continua querendo dourar essa pílula e continua querendo salvar o Sérgio Moro, inclusive. Por que será que a grande imprensa faz esse trabalho? Porque a grande imprensa exatamente sempre defendeu e sempre defenderá os interesses desse grande capitão. Então, é isso, pessoal. Espero que essas reflexões tenham sido interessantes, achei que seria importante trazer para vocês esse vídeo com o Joaquim, que é um dos caras que mais conhece da trama toda da Lava Jato, tem documentário sobre esse tema, é um cara que está sempre se informando, buscando informações e trazendo reflexões pertinentes em relação a esse tema da Lava Jato. Espero que tenham gostado do vídeo, quem gostou, quem chegou até aqui, deixa a curtida, inscreva-se no canal, ative o sininho para notificações, compartilhe o link nos seus grupos de WhatsApp, redes sociais, pessoal. É isso, um abraço.